Olá, seja muito bem-vindo ao Drops da Pan, a sua dose diária de entretenimento, aqui mesmo, na Panflix. Nessa edição, Kanye West quer ser presidente, o Louvre está de portas abertas e Sandy tem novela no catálogo da Globo. Tudo isso bem rapidinho e sem segredo, vem comigo. O reizinho do rap, Kanye West, diz que vai disputar a presidência dos Estados Unidos. O músico é um defensor de Donald Trump, que se candidata também à reeleição de 2020. West, a esposa dele, a socialite Kim Kardashian, já visitaram o atual presidente dentro da Casa Branca. Se o músico levar a candidatura adiante de forma independente, pode disputar o voto dos eleitores negros com Joe Biden, adversário de Trump. Mas por agora, o que resta é esperar. O Louvre, o maior e mais visitado museu do mundo, volta a abrir as portas em Paris, na França. A reabertura abrange 70% do espaço e o presidente da instituição, Jean-Luc Martínez, disse que 40 milhões de libras foram perdidas, assim como 80% do público dentro do processo do coronavírus. Mas se você, assim como eu, não tem um tostão furado no bolso, não se preocupa, as visitas online ainda continuam abertas em musee.louvre.fr. E esse é um grande ano para os fãs de Sandy Júnior. Estrela guia a novela dos anos 2000, que tem Sandy como protagonista, volta a Globoplay. A trama fala sobre fanatismo e paranormalidade e conta também a história de amor entre adolescente Cristal e o workaholic Tony. Mais detalhes de toda essa história, você já sabe, é no Jovem Pan Entretenimento. E o Drops de hoje fica por aqui. Eu lembro a você que para assistir todo o conteúdo da Jovem Pan, é só baixar o Panflix no seu Android ou no seu iOS. Acesse também as nossas plataformas digitais, o site, você já sabe, é jp.com.br. Tchau, tchau! Até mais! Tchau, tchau!